E o Ricardo Leite, se não se lembra, dá uma batalha pra mim. Eu decidi, você não vai dar a minha equipada, é só... É, e Tomás, forte, perde Rogério pelas próximas três semanas e também tem vetado o volante. Você uma flota nova e bem equipada. Veículos de passeio, vanço, micro-ônibus, ônibus. Faça sua reserva, ligue 3721-0505, conecte-se o disco. Vai consumir ou reformar, Martins A, tem as melhores promoções, confira. Ocelanato 60x60, extrapolido, só R$ 45,00 a vista. Ocelanato 74x74, extrapolido, ex-abete.